Fé, aí, ô Fé, Fé, EGWM, cabelinho na voz, naquele pick Ó a porrada seca né, que tu quer, então toca Minha vida é serena, assim vou levando Fugindo de problemas e Deus abençoando Me distraindo como uma criança Junto com os amigos mantendo a esperança Minha coroa fica de boa Meu maior sonho é te ver sorrindo a tua Pela minha família, oro todo dia Papai, mamãe, vovó e titia Sei que tá difícil, mas não é impossível Fé na caminhada, crendo em Jesus Cristo Superando derrotas como sujeito homem Fazer minha história no mundo do funk E se tão pensando que nó vai desistir Avisa lá que o cabelinho tá aí Avisa lá WM tá aí Avisa lá que o Nandinho tá aí Minha vida é serena, assim vou levando Fugindo de problemas e Deus abençoando Me distraindo como uma criança Tô com os amigos mantendo a esperança Minha coroa, minha coroa, meu maior sonho é te ver sorrindo a tua Pela minha família, oro todo dia Papai, mamãe, vovó e titia Sei que tá difícil, mas não é impossível Fé na caminhada, crendo em Jesus Cristo Superando derrotas como sujeito homem Fazer minha história no mundo do funk E se tão pensando que nó vai desistir Avisa lá que o cabelinho tá aí Avisa lá WM tá aí Avisa lá que o Nandinho tá aí E tu pode crê Ô fé Nó vai conseguir E tu pode crê Fé Complexo da Pé, Complexo Alemão Naquele espelho Dois, 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 três, seis, o passará dele é toque RezicaFunk.com Quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma